As 251.200 doses de Coronavac distribuídas nesta quarta-feira aos municípios gaúchos não devem ser suficientes para completar o esquema vacinal em atraso da população. A capital do estado, Porto Alegre, sinalizou o déficit ainda na terça, quando os dados da Vigilância em Saúde do município apontavam a necessidade de mais de 80 mil doses. A capital, no entanto, recebeu 37.590 doses de Coronavac. Em Cachoeira do Sul, a situação não é diferente. O município segue com um déficit de uma média de 700 doses para imunizar completamente aqueles que receberam a primeira dose da vacina há mais de 30 dias. Infelizmente, vão faltar ainda algumas doses de Coronavac para conseguir completar a vacinação referente àquelas pessoas que se vacinaram há mais de 30 dias atrás. Essas doses faltantes não vieram, embora a promessa do governo federal de, com essa remessa que nós estamos colocando à disposição agora, que elas fechariam o total de doses necessárias para vacinar as pessoas que precisam fazer a segunda dose de Coronavac. Mas o governo federal, embora tenha feito essa promessa, não cumpriu e não mandou a totalidade de doses necessárias para isso. A Cachoeira vai ficar entre 500 e 800 doses a menos daquelas que nós necessitaríamos para que as pessoas pudessem, toda a população, enfim, se vacinar. Nós não vamos entrar em colapso por um motivo muito simples. Nós envolvemos um sistema de senha em Cachoeira que dá certeza para a nossa população de quando ela tem que se vacinar e aonde ela tem que se vacinar, inclusive nessa etapa, inclusive o horário adequado para ela ir se vacinar. As pessoas, pela parte da manhã, vão se vacinar até a senha número 600 e pela parte da tarde, da número 601 até o número 800. Isso vai dar mais comodidade para as pessoas e não vai propiciar que tenham que esperar longos períodos na fila, tendo todo tipo de problema. Em Cachoeira a gente conseguiu se organizar, embora as dificuldades ofertadas pelo governo federal. Esperamos que tão logo que seja possível as doses de Coronavac para a segunda dose sejam remetidas para a nossa cidade. No governo do estado, o tema segue em análise. Na tarde de ontem, um comunicado emitido por meio da assessoria de comunicação informava que desde o início da campanha de vacinação da covid-19 no estado, em janeiro de 2021, a Secretaria da Saúde distribuiu 1.647.470 doses da vacina Coronavac aos municípios gaúchos para a aplicação da primeira dose em grupos prioritários, seguindo a ordem estabelecida pelo Plano Nacional de Imunizações. E conforme as pactuações entre o estado e os municípios. Para as segundas doses, a Secretaria repassou 1.650.580 doses aos municípios nesta quarta-feira, quando ocorreu a última remessa. O comunicado diz ainda que, matematicamente, o estado distribuiu doses suficientes para completar o esquema vacinal de todos os gaúchos imunizados com a primeira dose da vacina Coronavac. No final do dia, no entanto, a Secretaria informou que está analisando as informações repassadas pelos municípios sobre a falta de doses para completar o esquema vacinal e deve se posicionar novamente sobre o assunto.